Blusinha da Miose, peça super desejo essa peça. Ela é confeccionada em viscose com poliamida. Assim, é difícil eu conseguir passar pra vocês no vídeo o quanto essa blusinha tem um toque maravilhoso. Deem uma olhada, ela é viscose com poliamida e ela tem bastante elasticidade. O punho dela e a barra dela são caneladas. E ela tem a blusinha, o degote, assim, que não é muito fechado e também não é muito aberto. Então, é excelente pra jogar com casacos, com blazer. É uma peça super básica, com um toque maravilhoso no corpo. Como ela é levemente encorpada, ela não é malha, tá? Ela não marca muito, ela fica justinha no corpo sem marcar. E, assim, é impossível imaginar um look de meia-estação e de inverno sem essas peças básicas, né? Por isso que elas são realmente super desejos aqui na loja. É uma compra excelente. A gente recebeu ela em seis padronagens e, olha, dá vontade de ter uma de cada cor, viu? Tchau.